Fala galera, aqui quem tá falando é o Jeffs e pessoal bem-vindos ao primeiro vídeo comentado aqui do canal, pessoal. E o que eu tô querendo trazer pra vocês aqui hoje? É o seguinte, pra quem acompanha aí a page do canal, do Face, sabe que eu postei ontem, eu acho que não faz nenhum dia que eu postei, uma imagem falando que se chegasse a 100 likes, eu estaria aqui fazendo um tutorial de Gansink galera. Pelo visto chegamos né, eu acho que atingiu a marca de 130, 140, por volta das 140 pessoas e eu não imaginava mesmo que ia chegar a isso porque a maioria dos posts não chegam nem a 10 galera. Eu não imaginava que ia dar tanta gente mesmo assim querendo saber. Então galera, eu vou ser direto aqui, eu vou tá fazendo um tutorial passo a passo, beleza? Beleza? Pra ficar melhor pra vocês entenderem aí. Então vamos parar de papo furado aqui e vamos pro tutorial galera. Bom, primeiro passo, como vocês podem ter visto, eu já tenho uma música aqui, eu já baixei uma música e esse é o primeiro passo galera, é você achar uma música cara. Pode ser uma música qualquer cara, galera, a única coisa que ela precisa ter são batidas. Batidas aleatórias ou batidas seguidas. Isso depende muito do seu gosto e de qual música for. Eu particularmente galera, não gosto de fazer com eléctros, que no caso são eletrônicas daquelas mais repetitivas que ficam só numa batida porque acaba ficando sem graça galera, fica só numa coisa. E não são músicas que eu curto tanto. Então, eu vou tá aqui fazendo um exemplo pra vocês com essa música. Vou tá dando um play nela aqui pra vocês conferirem. Bom galera, como vocês puderam perceber, é uma música bem bacana e por isso eu acabei escolhendo ela. Talvez eu faça uma completa e poste no canal. Isso, então deixa um comentário aí, dizendo se vocês estão afim de ver, beleza? Tá, então vamos ao que interessa. Primeiro passo é você achar uma música. Eu super recomendo galera, o canal No Copyright Songs. Que é só você procurar aqui no Copyright Songs. O primeiro link a aparecer é o canal, beleza? Por que eu recomendo esse canal galera? Pra vocês aí que acompanham o canal desde o início ou há um tempo atrás já. Sabe que eu, sabem né? Que eu excluí vários vídeos. Vários vídeos que até foram os que mais deram visualizações, que mais teve gente que curtiu. Por que galera? Por esse fator aí dos Copyrights. Eu recebi uma mensagem do YouTube. Dizendo que o autor de um vídeo, de uma música lá. Queria que eu removesse o vídeo e eu fui obrigado a remover galera. E pra evitar que eu recebesse mais notificações desse tipo. Eu acabei excluindo todos os outros que também tinham, beleza? Então pra quem não sabe por que eu excluí, esse é o motivo. Bom galera, então vamos ao segundo passo. Bom galera, segundo passo. Como vocês podem ver eu tô aqui no... Dentro do CSGO, acabei de abrir o CSGO. E agora é o passo que vocês vão ter que tá gravando o som dos tiros galera. Que obviamente vocês não vão conseguir fazer uma Gun Sync sem isso né. E eu entrei numa sala aqui sozinho. Sem boots do CS. E eu baixei esse mapa na oficina da Steam, beleza galera? Quem quiser tá baixando esse mapa. O nome dele, se eu não me engano, é Keystone, beleza? Então o que que vocês vão tá precisando fazer galera? Simplesmente vocês vão ter que achar um ponto aqui. Vamos ver se eu acho um ponto fixo. Bom, aqui, por exemplo. Vocês vão achar um ponto que fique fácil de vocês estarem se fixando. Todas as vezes que pegarem uma arma, beleza? Que no caso eu tô aqui no cantinho da parede. Da quina da parede. Ele fica bem parado. E vocês vão ter que parar o boneco. E também vão ter que fixar a mira galera. Num lugar fixo, beleza? Eu vou mirar naquela quina daquela outra parede, certinho. E vocês simplesmente vão gravar o tiro galera. E uma dica que eu dou pra vocês. É que não gravem por exemplo. Tipo, vocês apertam pra gravar. E já atira. Como que eu faço galera? Eu vou no canto. Beleza, fui no canto. Mirei no mesmo lugar que eu mirei desde a primeira arma. E eu aperto pra gravar e espero 2 segundos galera. Então façam exatamente assim. Apertem pra gravar. E esperem 2 segundos. Depois que esperar 2 segundos, vocês apertam pra atirar, beleza? Depois de atirar, esperam mais 2 segundos. E apertam pra recarregar. Apertam pra recarregar. Por que recarregar galera? Pelo simples motivo de que vocês podem acabar querendo usar o barulho do carregamento também. Que fica bem bacana, beleza? Bom, eu não vou explicar muito disso. Porque eu acho que vocês entenderam né? É simplesmente gravar os tiros. E pra quem quer fazer pelo CSGO galera, eu já vou deixar uma dica aqui. De como tirar todos esses hoods da tela. Que no caso são a barra de vida, o mapa e essas coisas galera. Isso é muito simples. Você simplesmente abre o prompt de comando do jogo. Que é o botão ficar no canto do teclado embaixo do ESC. Que no caso são 2 asterisks. Você aperta ele. E digita o seguinte comando galera. CV Underline Cheats Espaço 1 galera. Isso vai estar ativando os cheats. Depois vocês fazem outro comando. Que é o seguinte. CL Underline Draw Draw Only Deep Notice. Já vai aparecer aqui embaixo. Vocês simplesmente digitam 1. E como vocês podem ver. Já some todas as coisas da tela né? E fica só uma mira galera. Que vai ajudar bastante pra toda vez vir aqui. E mirar. Então é isso galera. Vamos pro próximo passo. Bom galera. Depois de vocês terem gravado o som dos tiros. E lembrando que eu fiz pelo CSGO. Mas. Isso serve pra qualquer jogo de tiro. Beleza. Tanto. Control Strike Global. Quanto Crossfire. Warface. Point Blank. Isso vai depender muito do jogo galera. De cada modo que tem cada jogo. Por que? No Crossfire por exemplo. Não tem como entrar numa sala sozinho galera. Se eu quisesse gravar por exemplo. No Viúva Negra os tiros. Além de eu precisar ter as armas pra gravar. Eu ainda teria que chamar algum amigo pra ajudar galera. Então acaba complicando um pouco. Mais do que o CS. Então. E lembrando também que eu gravei pelo. Eu gravo pelo Preps. Beleza. Os tiros. Que pelo menos pra mim. Dá menos lag do que pelo Action. Tá. Então vamos ao que interessa. Terceiro passo. Terceiro passo galera. É. A parte da edição. Que no meu caso. Eu uso o Sony Vegas Pro. 12. Beleza. Então vamos abri-lo. Então beleza galera. Esse é o Sony Vegas 12. No meu caso aqui. Eu já tinha um projeto. Mas. No caso de vocês. Não vai ter nada. Provavelmente. Então vocês veem em File. New. E. A configuração que eu uso galera. Eu deixo na padrão. Que já tem no programa. Que é de 1920x1080. Não sei se é só pra mim. Que vem esse padrão. Por causa do meu monitor. Ou se é pra todo mundo. No meu caso. Veio assim. Então eu deixo assim mesmo. Eu só mudo na hora de renderizar. Beleza. Depois de ter feito isso. Vocês exportam né galera. Os tiros que gravaram. Apertem nesse ícone aqui do lado. Ou. Simplesmente vem um File Import Medium. O meu. As minhas gravações. Ficam na pasta. Do Fraps. Beleza. Se você gravar pelo Fraps. Vai estar no mesmo lugar. Fraps. Que no caso. Fica um disco local C. Fraps. E moves. Bom galera. Aqui estão todos os tiros. Eu não gravei. Tantos assim. Eu gravei. Se eu não me engano. Eu gravei uns 10. Umas 10 armas só. E coloque. E. Também precisamos passar a música né galera. Então também dá um import médio. E vamos buscar a música. Que no meu caso. Tá na área de trabalho né. Beleza. Depois de pegar a música. Vocês arrastem a música. Para a timeline aqui embaixo. E coloquem. E. O que vamos fazer agora galera. Galera. Caralho. Galarela véi. Galera. Então. Primeiramente. Vocês vão ter que achar. A parte que vão querer. Fazer o drop né. Que começa o drop da música. No caso dessa música. Ela já começa. Com umas batidas. Como você pode estar ouvindo aí. Então. Como que eu vou fazer galera. Como vocês perceberam. Esse pedaço aqui. Tem um som mais. Digamos. Suave né. Então. Eu vou estar colocando uma arma. Com um som. Digamos assim. Parecido. Com essa. Que na minha opinião. Deve ser. Essa. É. Essa aqui. E. Existem duas formas galera. De vocês estarem sincronizando. Que no caso. Eu. Eu faço. Manualmente galera. Vou colocando nota por nota. Mas. Pra vocês que querem. Tipo. Deixar pronto. Já. Pro lugar de colocar as notas. Eu recomendo. Tá. Usando as marcações. Que no caso. É a tecla. M. Galera. A letra M. Vamos supor. Que a batida. É exatamente aqui. Nessa elevação de ondas aqui. Então você apertar ele. E. Enter. Ele vai estar marcando. Beleza galera. E faz isso. Sucessivamente. Em todas as batidas aqui. E eu recomendo ir. Mexendo pelo. Pelas setinhas. Beleza. Pra ter mais precisão. Aí você vai fazendo. Isso em todas. As batidas. Galera. Como vocês podem ver. Aqui é só o comecinho. Então vocês teriam que fazer. A música inteira. É um trabalho. Que exige muita paciência. Beleza galera. Então. Realmente. Se você não tem paciência. Não. Realmente não vira. Você tá fazendo. Uma gancinha. Galera. Que é uma coisa que. Realmente exige. Paciência. E criatividade. Galera. Bom. Com as marcações. Realmente. Ficam mais fáceis. Mais fácil né. De você tá sincronizando. Pelo menos. Pra alguns galera. Pra mim. Pelo menos. Pra mim. Eu acho mais fácil. Ir fazendo manualmente. Mas. Pra quem quer fazer. Pelas marcações aí. A vontade. Ué. Você coloca. Certinho o tiro aqui. Corta. Que no caso. Do Sony Vegas. É o S. E vai colocando. Galera. Bom. No meu caso. Eu tô explicando rápido. Pra pessoas que já. Meio que tem uma noção. De Sony Vegas. Beleza galera. Se você não tem tanta noção assim. Eu recomendo ver. Uns tutoriais. De Sony Vegas. Antes. Como cortar. Como puxar. Como deixar. Os vídeos. Em câmera lenta. E tal. Galera. Bom. Como vocês podem ver. Eu fiz uma sincronização bem simples aqui. Só quatro tiros. Eu não sei se vai ficar bom. Vamos dar uma conferida aqui. Bom. Como vocês repararam. O som tá bem alto. Em comparação com a música. Galera. Se esse foi o caso. Você pode. Simplesmente. Vim aqui. E abaixar. A frequência do som. Galera. Ele vai ficar ficando mais baixo aqui. E vai ficar um pouquinho melhor. Bom. Como vocês podem ver. Se eu ficar colocando só essa arma. Não vai ficar tão bom assim. Então é sempre bom. Tá. Colocando umas armas diferentes. Juntos. E colocando. Aqui. Bom. Agora eu vou tá acelerando aí. O tempo do vídeo. Beleza. Pra tá. Fazendo um pedaço da música aqui. E vocês verem mais ou menos. Como que se faz. Beleza. Então vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Provavelmente qualquer som da música que for mais elevado e tal, vai ter essas ondas de frequência maiores. O que facilita muito, galera, pra estar colocando os tiros no lugar certinho. E a questão de fazer Guns Sinks não é difícil, beleza, galera? É fácil fazer Guns Sinks. O que é difícil, galera, é ter pessoas com paciência pra isso. Isso exige muita paciência mesmo, galera. Então, se você é uma pessoa sem paciência, eu não recomendo tá tentando fazer, né, cara? Porque realmente você provavelmente vai querer desistir de fazer antes de acabar, galera. Porque exige muita paciência mesmo. E, bom, galera, esse foi um tutorial bem rápido mesmo. Não expliquei muita coisa porque eu também não tenho o costume de tá gravando aqui e falando ao mesmo tempo. Então, desculpa aí qualquer cagada que eu falei ou qualquer coisa que eu não fiz tão certo, porque eu não estou acostumado a gravar comentando, beleza, galera? Então, desculpa aí qual que é erro. Espero ter ajudado aí algumas pessoas que estavam com dúvidas de como eu fazia os meus vídeos, né, galera? E, realmente, todos os meus vídeos são assim que são feitos. Tanto os de Crossfire quanto os de CSGO. Todos foram feitos dessa maneira, galera. E só mais um ponto que eu quero acrescentar aqui. É que depois que você editar, galera, eu recomendo que vocês estejam renderizando o Edit primeiro. Vamos supor, terminei a música aqui. Aí, antes de eu colocar a intro e os negócios do vídeo no final, eu recomendo vocês estarem renderizando essa parte primeiro, galera, sem intro, sem nada. Renderizando essa parte, que um de vocês que já sabem, em Sony Vegas vem aqui em File, Render S. Eu renderizo em 8 Mbps 1080p, beleza, galera? Esses 60 Mbps eu estou testando... Foi só em um vídeo que eu testei, beleza? Então, não estou tão acostumado. Mas, vocês renderizam... O vídeo eu vou dar uma renderizada rápida aqui. Vou renderizar em 1720, beleza? Pô, eu nem vou cortar que vai ser rapidinho. E depois que terminar aqui, galera, vocês peguem esse vídeo renderizado e criem um novo arquivo novamente aqui no Sony Vegas, galera. Vamos esperar terminar aqui rapidão. Aí, beleza. Vocês vêm aqui, coloquem New de novo e criam um novo arquivo, galera. Dá um OK aqui e dá um import média no arquivo que você acabou de renderizar, beleza? No meu caso, está nessa pasta. Aí, galera, vocês importam o que vocês renderizaram, que no caso é esse. Beleza. E... coloquem a intro. Importem a intro aqui pra dentro. Aí, eu coloco a minha intro, coloco também o final de vídeo. E no meu caso, galera, eu sempre deixo um espacinho aqui entre a intro e o vídeo. Porque senão inicia bem rápido após a intro e fica meio estranho. Então, eu sempre faço isso. E... É simplesmente isso, galera. Eu tentei passar meio que um básico aqui pra vocês. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, pelo menos, né, galera? E... Espero que tenha ajudado. É, eu não sei se eu repeti... Não sei quantas vezes eu repeti isso aqui no final. Mas é isso aí, galera. Se tu curtiu aí, dá aquele like maroto aí. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo, galera. Falou. Fui. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Obrigado.